Eu tô lendo, quantos homens que eram lendo, eu tô lendo Com todos os caras do senso, do coro, tá lendo Eu tô lendo, eu tô lendo, eu tô lendo, eu tô lendo Eu tô lendo, eu tô lendo, eu tô lendo, eu tô lendo E que se falta, eu tô lendo, eu tô lendo, eu tô lendo É tão lendo, eu tô lendo, eu tô lendo, eu tô lendo É tão lendo, eu tô lendo, eu tô lendo, eu tô lendo Eu tô lendo, eu tô lendo, eu tô lendo É tão lendo, eu tô lendo, eu tô lendo A dançar toda a vermelha E a missão de vagar e a fortuna de Deus